Oi pessoal, bora fazer um bolo recheado ouro branco? Então eu fiz aqui um bolo, eu não vou passar a receita do bolo pra vocês porque já tem a receita aqui no canal, tá? Tem duas receitas de bolo básico aqui pra bolo de confeitar, tem o chifon e tem o bolo básico de liquidificador, aí você escolhe. Eu fiz numa assadeira de pudim hoje, tá? Porque eu queria fazer um bolo bem pequeno que ele ficasse um pouquinho mais alto. Então eu vou desenformar aqui e eu vou mostrar pra vocês a montagem do bolo, tá? E vou falar pra vocês o que eu fiz, porque na verdade todas as receitas já tem aqui no canal, só que separadas. Então tem a receita do bolo, tem a receita do recheio, que eu usei o creme de três leites frio, tá? Mas eu vou explicar pra vocês aqui no vídeo também. E também vou explicar como que eu vou fazer a cobertura. Vamos ver, se vai sair fácil esse bolo daqui. Saiu, até que enfim. Até passou um pouquinho, ele grudou um pouquinho, porque essa assadeira é fina, na verdade. Essa assadeira é pra fazer pudim, eu nunca tinha feito bolo nela. Essa assadeira, ela tem 20 centímetros de fundo e de borda, né? A boca dela tem 25 centímetros por 10 de altura. Já vou centralizar bem certinho aqui o bolo, porque ele vai ficar aqui nesse prato mesmo. Eu vou cortar esse bolo em três partes, tá? Em três fatias. E vou molhar ele com calda, que eu já vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. E vou rechear com creme frio, tá? Esse creme de hoje, ele não é um creme que vai ao fogo, como geralmente eu costumo fazer, né? Esse é um creme frio. Eu só vou batendo no liquidificador. É um creme que vai três tipos de leite. E vou molhar com calda de água com açúcar, tá? Então, deixa eu cortar aqui rapidinho pra vocês, pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Mas podem ficar tranquilos, porque não fica muito doce esse bolo, tá? Não fica enjoativo. Porque apesar de uma caixa de leite condensado e o leite em pó, mas vai duas caixinhas de creme de leite, então ele quebra bem o doce, tá? E essa receita de bolo também não é muito doce. Agora eu vou fazer a calda, mostrar pra vocês, e vou fazer o creme. Mas vocês já poderiam ter deixado pronto antes de cortar o bolo, tá? Pra esse tamanho de bolo, eu vou colocar meia xícara de açúcar pra uma xícara de água, e vou deixar ferver, tá? Até derreter o açúcar. Mas não deixa diminuir muito, assim. Começou a ferver, você já desliga. E deixa esfriar pra poder molhar o bolo. Aqui a calda já tá fria, tá? Dividi o bolo em três fatias, em três partes. E esse líquido também vou dividir em três partes. Então eu vou começar aqui, ó, molhando bem o bolo. Você também pode colocar num frasquinho, aqueles frasquinhos tipo de... Pra maionese, que é tipo que tem um bico. É bem baratinho, vende no mercado, que eu esqueci de pegar. Mas eu tenho essa colher aqui, ó, que tem ponta e ajuda... A espalhar bem o líquido. Ou uma jarrinha que tem um bico bem fininho também ajuda. Tá? Então eu vou molhar o bolo. Aí eu vou colocar o creme. Eu vou mostrar o creme pra vocês agora. Aqui, gente, eu já fiz o creme, tá? A receita tem aqui no canal já. Vou deixar o link na descrição. Só que ele tá mole, então eu vou levar à geladeira. Pra ele chegar numa textura bem cremosa. Que eu vou colocar no bolo. E ele não vai escorrer, ele vai ficar um creme macio, tá? Aí, gente, enquanto o creme tá lá na geladeira pra chegar no ponto que eu quero. Eu vou pegar o bombom aqui. Eu comprei bombom ouro branco e sonho de valsa. Eu deveria ter comprado tudo ouro branco. E aí eu vou picar alguns e outros eu vou deixar pra decorar o bolo. Só picar, ó. Coloca aqui na mão. Cuidado com a mão, né? Ou coloca numa tabuinha. E pica em quatro. Em quatro, assim. Pra ele esfarelar bem. Isso aqui eu vou colocar no recheio. Em cima do recheio. E também vou colocar por cima do bolo. Aí fica opcional. Aí como eu vou decorar com chantilly, né? Com chantilly, que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. E aí vou colocar essas bombom em cima. Então, assim, é um bolo bem simples, tá? Só tô mostrando pra vocês. Porque é diferente, né? Eu não vejo o pessoal fazer esse tipo de recheio aqui com esse creme que eu faço. Com creme frio. Você pode tá usando um outro tipo de creme branco. Aqui mesmo no canal já tem várias receitas de creme branco. Né? Com leite em pó, outro sem leite em pó, enfim. Você pode usar. Só que você tem que deixar esfriar bem. Aliás, pra qualquer bolo que você for confeitar, o creme tem que tá bem frio, tá? Às vezes até gelado. E é isso. Agora eu vou montar o bolo. Oi, pessoal. Preciso pedir desculpas pra vocês, porque eu tava aqui colocando o creme toda empolgada no bolo, mostrando a textura. Só que a câmera desligou, tá? Então, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a textura desse creme. Eu tô molhando a massa, tá? Pra colocar aqui a última massinha. Tô molhando. E eu vou mostrar pra vocês a textura do creme. Embaixo desse creme branco aqui, tem aqueles pedacinhos de bombom, tá? Que eu coloquei. Ó, molhei a última parte. Vou dar uma ajeitada aqui. No creme. Pra poder colocar agora o chantilly. Dá uma ajeitadinha aqui, uma nivelada no creme. Só que vocês percebem que ele ficou um creme bem firminho, tá? Não tem perim, não fique preocupada porque vai gelatina. Ele não vai ficar com textura de manjar, com textura de gelatina. Ele não vai ficar duro, tá? Ele vai ficar cremoso. Porque vai bastante creme de leite, né? São duas caixinhas de creme de leite. E vai... Aí você pode ir controlando aí do seu gosto, tá? Vou colocar a receita lá na descrição pra vocês. Então, vou colocar a sobrinha do pozinho de bombom. Vou colocar aqui no meio. Pra quem não conhece esse creme ainda, é um creme... Ele é uma sobremesa, na verdade. Tem a receita aqui no canal. Então, eu já fiz ele de várias formas. Já fiz ele só o creme com granulado por cima, né? Já servi com granulado por cima. E também já fiz com gelatina por cima. Olha, essa quantidade de creme que eu fiz, daria pra rechear mais uma camada, tá? Ou seja, se você fizer o bolo maior, o de 25, 30 centímetros, é essa quantidade de creme que dá pra rechear... Fazer duas camadas de creme, aliás... É, duas camadas de creme, né? Se for um bolo maior. E três camadas de creme, se for um bolo como esse meu aqui, só que mais alto, tá? Ou seja, tá sobrando creme. Dá pra você aí fazer um bolo maiorzinho com essa quantidade de creme. Agora eu vou passar o chantilly. Vou mostrar pra vocês como que eu faço o chantilly. Ó, eu gosto de usar esse chantilly aqui, industrial, chantilly mix. Tem outros tipos de chantilly industrial por aí. Se você quiser fazer com chantilly fresco, creme de leite fresco, também dá certo. Porém, ele corre o risco de talhar, né? É, por ser natural. Esse daqui não corre esse risco de talhar, tá? Você pode até dar uma esquecidinha aqui na batedeira, porque ele não talha. Ele tem que tá bem gelado, tá, gente? Tem que colocar na geladeira um dia antes, pra ele ficar no... Pra ele dar o ponto certinho. Eu vou deixar ele bater um pouco aqui, até ele dobrar de volume. Quando ele dobrar de volume, eu vou colocar uma colher de açúcar e, em seguida, o leite em pó. E eu vou mostrando pra vocês o ponto dele. Caso vocês queiram fazer só com chantilly, sem colocar o leite em pó, ó. Eu vou mostrar pra vocês o ponto dele. Ele fica num ponto muito bom. Ele é muito bom pra colocar em cobertura de creme. Enfim, e pra confeitar também, tá? Ele tem uma textura boa, que não escorre fácil. Se você... Aqui, ó, vou colocar meia xícara de leite em pó, tá? É a xícara de 200ml, tá? Eu vou colocar meia xícara de leite em pó. Eu não sei quanto é em gramas, que eu não medi aqui, gente. Só... Mas você, seguindo essa medida aí, pega qualquer copo ou xícara que seja de 200ml. E coloca metade desse copo em leite em pó. E vai despejando aqui de pouquinho. Eu tô usando a caixinha pequena de chantilly, tá? Só uma caixinha. Que é a de 200ml. Se você quiser fazer um bolo grande, esse chantilly tem a opção de um litro também, tá? Só que, geralmente, eu... E se você achar que é muito, quiser bater e congelar, deixar congelado também, eu já fiz muito isso. Por quê? Aqui em casa, nós temos três aniversários nesse mês. Então, às vezes, eu compro o grande, que é de um litro. Que ele é mais... É rende mais, vai sair mais em conta por... O litro, se é mais barato do que se eu comprasse os pequenos separados. Só que ele só pode ser congelado depois de batido, tá? Não congele ele líquido. Ele só pode ficar na geladeira enquanto tá líquido. Mas pode ser congelado, batido. E não tem problema, já fiz isso. Não muda o sabor, não muda a textura. Já fiz isso várias vezes. Agora, se você demora muito pra usar o chantilly, aí eu recomendo que você compre o pote, esse pequeno. Porque você bateu o equivalente pra cobrir esse bolo. E beleza. Se você for fazer um bolo um pouco maior do que o meu, da assadeira de 25, 30 centímetros, aí eu recomendo... E se for decorar também, recomendo que você compre dois ou até três. Se você não usar os três, pode deixar na geladeira fechadinho, que ele dura bastante tempo. Então, eu coloquei meia xícara de leite em pó. E antes eu tinha colocado uma colher de açúcar, tá? Que eu acho que não pegou aqui no vídeo. Se você não quiser colocar açúcar, não tem problema. Não muda o ponto do chantilly. Já tô passando o chantilly aqui no bolo. Só um detalhe. Eu falei que se você não quiser colocar o açúcar no chantilly, caso você seja diabético e tá fazendo um bolo diet, você pode estar colocando adoçante em pó também, tá? Só que aí você vai ver a quantidade ideal que mostra aí na sua embalagem. Porque tem alguns adoçantes que você pode usar a mesma quantidade que eu recomendei de açúcar. Outros não. Outros você tem que colocar só a metade. Então, tem que olhar bem a embalagem aí, o modo de uso do seu adoçante em pó, tá? Não recomendo usar o líquido, porque aí sim pode mudar a textura do chantilly, pode dar algum problema. E é isso. Então, ele fica mais firme. Esse chantilly é ótimo pra quem mora em lugar quente. Cidade quente. Aqui onde eu moro é muito quente. Agora a gente tá no inverno. Mas no verão tem que ser o chantininho. Só o chantilly comum, ele escorre tudo. O próximo bolo, semana que vem eu vou fazer outro bolo, eu vou mostrar pra vocês como que faz o chantilly de chocolate, tá? Que na verdade não vai ser um bolo de chocolate. Vai ser um bolo de mel. É um bolo, na verdade vai ser um bolo de canela. Acho que eu não vou colocar o mel. Todo ano eu faço bolo de mel, mas esse ano acho que eu vou fazer só o de canela. E a cobertura, ela fica mais marronzinha, tipo a cor café com leite, porque eu coloco chocolate, tá? Então, no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer a montagem aí do outro bolo, e vou mostrar como que eu faço o chantilly de chocolate. Então, eu vou adiantar aqui, fazer rapidinho, passar o chantilly aqui rapidinho, e eu já mostro pra vocês como que eu vou fazer aqui em cima pra decorar. Uma decoração simplesinha, tá? Rapidinho, porque é só pra nós aqui de casa mesmo. E é isso, vou adiantar aqui e já volto. Agora, eu vou limpar o prato aqui, e eu vou colocar granulado branco aqui, tá? Se você quiser colocar o granulado de chocolate, né? O escuro, ou quiser colocar o misto, eu vou colocar o branco mesmo, tá? Aqui em cima eu vou colocar, vou fazer umas pitangas de... Só pra vocês verem como é, tá? Porque eu não vou deixar a pitanga. Eu tô usando o bico 1M, tá? Pra quem tiver interesse aí em decorar o bolo com as pitangas, é o bico 1M. Eu uso esse bico pra quase tudo. Eu tô colocando aqui, o chantilly, é só pra colocar os bombons em cima, tá? 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 É, gente, já passaram a mão aqui em alguns bombons. Era pra ter mais bombons pra colocar aqui em cima, mas já tô vendo que tá faltando, mas dá pra colocar alguns aqui em cima. Aonde tem adolescente e chocólatra, tem que tomar cuidado com os bombons, né? Mas tem alguns aqui, ó. Deu um pra cada, certinho. Eu também, inclusive, eu já roubei um aqui também. Gente, eu não resisto chocolate. Aí aqui as raspinhas... As raspinhas não. Aquele chocolatinho que eu quebrei na mão, sobrou um pouquinho, eu tô colocando aqui em cima. Mas eu vou colocar também uns uns biscoitinhos de chocolate que eu comprei. Já, já eu mostro pra vocês. Tô falando com vocês, e tô com água na boca, gente, porque o cheiro desse bolo tá uma delícia. Porque o chocolate... Aqui é tudo cheiroso, né? Tá tudo cheiroso. O bombom, o chantilly ficou com o cheirinho do leite em pó, então ele lembra muito o cheiro do chocolate branco também. E o recheio também é bem cheirosinho, né? Também é cheiro de... Lembra muito, gente. Aqui tudo lembra muito o cheiro de chocolate branco. Porque o leite em pó, ele lembra, né? O cheiro de chocolate branco. Aliás, pra... Aliás, pra quem não sabe, chocolate branco, na verdade, não é chocolate, né? Na verdade, é a gordura do cacau, né? A gordura do chocolate misturada com leite. Por isso que lembra muito o cheirinho, assim. E agora aqui em volta, aí eu vou colocar o granulado branco. Poderia pitangar aqui em volta também, mas eu já quero fazer um pouquinho diferente. Então, eu viro um pouquinho aqui, inclino o bolo um pouquinho e vou... Despejando o granulado. Vou despejando com calma aqui, gente. Vou dar uma adiantadinha no vídeo aqui. Daqui a pouco eu volto, tá? Aí, gente. Fui espalhando, fui levantando o prato com cuidado, espalhei. Vou jogando com a mão, assim, também, pra grudar na parte de baixo. E agora, eu só vou ajeitar aqui, ó. Pra ele ficar certinho em volta do bolo, tá? Tem uma outra técnica também, que a gente vem aqui com uma espátula e vai grudando no bolo. Lá, eu acho que eu vou fazer assim no outro bolo, tá? Aí, se vocês quiserem ver a outra opção, aí, daqui uns dias vai sair a aula aí do outro bolo. Aula não, né, gente? Que isso aqui não é bem uma aula, tá? Só tô mostrando pra vocês como que eu monto meus bolos. Mas, o jeito que tá aqui, ó, é só você vir com a lateral da faca e dar uma empurradinha que o granulado gruda no bolo. Só que aí, no caso, eu coloco só embaixo mesmo, na bordinha. Não jogo o granulado aqui no bolo inteiro como eu fiz nesse. E é isso. O bolo tá pronto. Agora, eu vou levar ele à geladeira novamente. Se der, eu trago a foto pra vocês da fatia de bolo, tá? Mas, não garanto. É isso. Quem gostou, deixa um like pra mim. Aqui, ó, eu ia esquecendo de mostrar pra vocês o biscoitinho que eu usei, ó, tins, as biscoitinhas de chocolate. Lembra muito bombom mesmo. Só que é quadradinha. Ah, coloquei aqui pra dar mais um charmezinho. É isso. Então, até a próxima receita. Deixa um like pra mim, por favor. Beijo. Beijo.